Hoje eu vou falar de uma coisa que eu adoro falar, assim, que é, tipo, empoderamento feminino e mulheres que fazem a diferença mesmo com dificuldades. Eu sou a Marina Gramacho e esse é o Nerdista! Nossa, eu tô dando um monte de palma boa aqui, tudo palma desperdiçada, que merda! Bom, eu resolvi soltar aqui uma lista que mescla duas coisas fundamentais. Representatividade e Mulheres Fortes. Cada uma na sua área, vão aí cinco personagens femininas representativas nos games. Lembrando que nós estamos aqui, a gente não tá aqui tentando tirar o lugar de fala de ninguém, só citando os exemplos que a gente acha legal. E também não vai ter ordem, porque isso aqui ninguém é melhor que ninguém, tá? Então não vai ter 5, 4, 3, 2, 1, não. É tipo assim, todas são maravilhosas dentro da sua própria história, dentro do seu próprio local de fala. E fora dele também, todo mundo é especial, é isso, todo mundo é amor. Como basicamente eu tô respirando Overwatch, nada melhor do que comentar aqui primeiro sobre a Tracer, que é a queridinha do Overwatch. Ela faz parte da ofensiva do Overwatch e a Lena, o nome dela é Lena Oxton, ela entrou acho que foi na segunda leva da Overwatch, logo após McCree e Fire, essas pessoas, essas pessoas McCree e Fire. E ela, tipo assim, tem aquele negocinho no... na... assim, embaixo do peito, porque ela consegue voltar no tempo e tudo mais, você que joga Overwatch conhece a mecânica da Tracer. E o nome dela, ela é inglesa e o nome dela é Lena Oxton. Eu coloquei a Tracer nessa lista porque na HQ de Natal de 2016, simplesmente ela foi revelada sendo lésbica, saca? Não que isso seja uma coisa super, assim, nossa, meu Deus, tem uma lésbica em Overwatch. É porque antes já tinham boatos de que a Blizzard ia meio colocar na hora dos personagens essas informações, e todo mundo tava achando que a grande lésbica do Overwatch seria a Zarya, porque, nossa, vamos ali estereotipar a bombada, a mulher que faz, que malha, que tem uma aparência um pouco mais andrógina, vamos colocar ela ali como sendo a lésbica da equipe. E não a queridinha do Overwatch. Então eu achei muito mais interessante a Tracer ser a lésbica de Overwatch, até porque uma coisa que eu achei muito foda é que logo que o Overwatch começou, a história do Overwatch começou o lançamento do jogo, o lançamento dos teasers, a Tracer sempre foi colocada como a cara do jogo. Então você colocar uma personagem lésbica como cara do jogo é um passo pra gente que é hétero, não é uma coisa tão assim, mas eu acredito que quem é homossexual deve se sentir muito representado, saca? Você ali tem um personagem te representando e sendo a cara do jogo. Então eu achei isso muito foda. Mas aí você me pergunta, pô, só vão jogar ali que a Tracer é lésbica e pronta, é só pra, tipo assim, fazer moralzinha com a galera da militância. Não, porque eu acredito que a Tracer, ela namora, né, como foi mostrado na HQ, e eu acredito que o namoro dela com a Emily vai interferir diretamente na história do Overwatch futuramente. Porque a Tracer tem uma rixa ali com a Widowmaker, então várias pessoas já comentaram, pô, será que a Widow um dia vai matar a Emily? Será que alguma coisa vai acontecer com a Emily que vai fazer a Tracer mudar? Será que a Emily vai ter alguma, sabe, alguma participação dentro da história? Porque, igual, a filha do Thor Bjorn, ela era, eu acredito que ela era só uma parte do trailer dele, lá do curta dele, e daí ela foi tão, assim, hypada e que acabou sendo lançada como heroína de Overwatch. A Tracer, eu acredito, a Amy, eu acredito que ela não tenha nenhum poder especial, mas eu acho que ela pode ali ter alguma coisa na historinha de Overwatch. Uma coisa que eu não achei legal é que, assim, ela ter sido revelada lésbica aumentou muito a questão da sexualização da personagem com o pornô, né? Tipo, uns em cada dez nerds imaginam a Tracer agora com a Widowmaker, aumentou muito as famês, aumentou muito, assim, sério, e é um pouco nojento, entendeu? Eu acho nojento, assim, não por ser mulher com mulher, mas eu acho sexualização excessiva, eu acho muito nojento, acho desnecessário. Uhul, X vídeos! Eu tô tendo limite, né, porra? Não, sério, Deus me lembra. A próxima que eu vou comentar aqui é a Clementine, que tá presente nos três capítulos da franquia de The Walking Dead. Primeiro como coadjuvante, que rouba a cena em personagem jogável nos outros dois jogos, né? Ela vai roubando a cena aos poucos. Ela tem ali uns traços, tanto alfrodescendentes quanto asiáticos, e foi inspirada na filha do diretor Derek Sakai. Sakai, eu acho que é... Eu acho que faleceu. Não. Inicialmente, a ideia era dela ser a bússola moral do protagonista do primeiro game, o Lee Everett. E, posteriormente, ela se desenvolveu como uma personagem extremamente forte e marcante. Vários críticos especializados, inclusive, categorizam a Clementine como um dos personagens mais emocionalmente tocantes dos games e uma das que eles mais se importaram com o seu destino. Tipo assim, a galera queria saber o que ia acontecer, queria saber o que que... Sabe? A galera se importou realmente ali com ela. E, logicamente, né? Porque ela é muito forte. E, apesar dos percalços, a Clementine, ela mostra ser forte e decidida e, mesmo com oito anos, é um exemplo de representatividade pra pessoas mais jovens, já tinha as diferenças. A próxima aqui é uma das minhas favoritas. Apesar de eu preferir muito mais a vampira sempre, eu não poderia deixar de colocar aqui a Tempestade, né? Do X-Men, que é, com certeza, uma das personagens mais fodas. E eu também quis fugir do convencional, né? É uma das personagens mais fodas, assim, dentro de qualquer mundo. Dos games, séries, quadrinhos, cinema. Eu amo a Tempestade e irei protegê-la. Assim como eu amo a vampira. Eu me sinto muito mal falando da Tempestade não enaltecendo a vampira. É muito triste. Se você foi criança dos anos 80, 90 ou até anos 2000, você conhece muito bem a Tempestade. Ela dispensa apresentações, né? Porque ela é uma mulher forte e ela chega até a ser líder dos X-Men em algumas versões do grupo. Fortes ligações com as suas raízes africanas. Inclusive, nos quadrinhos, ela já foi casada com Pantera Negra. Inclusive, eu lembro que, na Guerra Civil, eu lembro que o casamento dela do Pantera Negra foi tão foda que os conflitos foram parados durante o tempo de casamento dos dois. Eu acho isso muito foda. Foi uma informação que eu li uma vez e eu fiquei, caralho, velho. E tem que ter moral, né? Nos games, ela tem uma presença muito forte nos jogos da Marvel e tem alguns dos melhores combos em Marvel vs Capcom 3 e Marvel vs Street Fighter. Em todas as mídias, a Tempestade, ela é um símbolo de mulher forte com respeito à sua terra natal, exemplo para vários garotas afrodescendentes ao longo das épocas. Então, eu achei muito importante a gente colocar ela aqui. A próxima é a minha querida Larinha, né? Lara Croft, que já era símbolo antigamente nos games como protagonista mulher. Ela ficou ainda muito melhor depois do reboot que diminuiu bastante a sexualização da personagem. Até porque ninguém merece, né? Um peito e um abundo desse tamanho, né? Tipo, só para sexualizar a massa. Ou a fanbase masculina, né? Só para atrair a fanbase masculina. Ela sempre é representada como mulher forte e ela também é um bom exemplo feminista nos últimos capítulos, apesar de ela ainda ser cis e rica. Ela é pioneira como protagonista e mulher forte. E eu já falei isso. Ela sobe em vários momentos aqui no Nerdista. Inclusive, tem um vídeo meu aqui. O link está aqui no card, tá? E eu acho que, mesmo ela sendo rica e ser dentro dos padrões, não tira o mérito dela porque ela abriu caminhos para outras protagonistas femininas, né? E é isso. Eu esqueci de muito personagem. Mas é porque eu fiz essa pauta um pouco nas pressas e tal. Inclusive, eu queria pedir muito obrigado para o Fernando que me ajudou, tá? E é isso aí. Se você... Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Sobre essas mulheres fortes do mundo dos games, do mundo dos quadrinhos, cinema, séries. Vamos conversar sobre mulheres fortes. Até porque o dia 8 de março passou. Mas essa pauta, ela é reserva. Mas o que o dia 8 de março já passou, então, todo dia é dia da mulher, né? É verdade, meus amigos? Então é isso. Se você gosta de jogar aqui as mangás, tem sempre a Mandra Comic Shop. Eles estão aqui na Galeria Pátio do Lago, pertinho do Goiânia Shopping, pertinho do Vaca Brava. Eles entregam para todo o Brasil se você não é de Goiânia. O link está aqui no card. Mas venham aqui na Mandrake, venham aqui na parte da manhã também, principalmente, porque a parte da manhã é a melhor parte. É o melhor horário, tá? Ah, estrelinha. Só porque você está aqui, né? E se você gosta de outros vídeos nerdistas, tem todos aqui na Estela Maravilhosa, ou aqui do lado, você pode acessar. E se você gostou muito do canal, você se inscreve aqui e deixa um comentário falando que gostou do vídeo. E é isso. Muito obrigada a todos e tchau. Bom, acabou.